É o seguinte, agora eu quero saber se você conhece esse produto revolucionário para emagrecer. Você sabe, né, que a gente deve ficar de olho, na balança, mas não é só por vaidade. Manter a forma é principalmente uma questão de saúde. Por isso, eu quero falar sobre inibitáveis. Gente, inibitáveis são tabletes mastigáveis que vão te ajudar a emagrecer de três maneiras. Primeiro, auxiliando na metabolização dos carboidratos. Segundo, ajudando a queimar a gordura dos alimentos que você ingere. E terceiro, graças a sua fórmula revolucionária, o inibitáveis diminui aquela vontade de comer doce. Veja agora como funciona o inibitáveis. Inibitáveis. Seu corpo subredido. E você encontra inibitáveis nas farmácias e drogarias em todo o Brasil e também na Ultrafarma. É só acessar ultrafarma.com.br ou então ligar para 0 operadora 11 5591466. Porque inibitáveis é a forma leve de viver.